Na SDI1, um debate do caso aconteceu depois que o ministro Vieira de Melo Filho, que havia pedido vista regimental, apresentou voto divergente ao do relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Ao analisar o caso, o ministro Vieira de Melo Filho concluiu que o fato de a empresa não possuir empregados torna impossível a cobrança de contribuição sindical. É certo que as sociedades integrantes do grupo têm seu respectivo enquadramento sindical, ao passo que o grupo em si e ou sua respectiva cúpula de controle não incorrem em uma nova sindicalização. No caso da holding pura, igualmente, o grupo por ela controlado exerce suas atividades econômicas por meio das sociedades que o compõem, as quais possuem empregados e integram suas respectivas categorias sindicais. O relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, manteve o voto, no sentido de que a holding tem natureza tributária e, por isso, deveria pagar contribuição sindical. Se está restrito apenas e tão somente a relação de trabalho, não há, de fato, contribuição patronal. Se não estiver a representatividade da categoria patronal limitada às relações de trabalho, estiver naturalmente abrangendo os interesses individuais e coletivos da categoria patronal, Inclusive, podendo ter legitimação ou legitimidade extraordinária para representar, estaria, naturalmente, participando do efeito contributivo. Entendo que a regra contida no artigo 8º, inciso 3º, ou artigo 8º, como um todo, pelo sistema constitucional, não retira do sindicato patronal ou profissional a representação fora dos limites das relações de trabalho. Com isso, foi aberta a votação para decidir se, neste caso, a holding estava ou não representada pela Fê Comércio, para saber se era devido ou não o pagamento da contribuição sindical. Hoje nós estamos lidando com uma situação de uma holding que não tem empregados. Mas quem me garantirá que no próximo ano essa holding tenha empregados? Então, num ano ela não paga porque não tem, no outro ano ela passa a pagar porque terá. Ela é, por si só, o representante, o porta-voz das empresas controladas. É como se os empregados fossem dela. Quando nós estamos diante do grupo econômico, é o caso da holding, onde nós temos uma controladora e as controladas, é como se o empregado fosse empregado das controladas e da controladora também. Então, dizer que a holding não tem empregado não corresponde à realidade. Outros ministros, no entanto, defenderam que o TST tem proferido reiteradas decisões no sentido de que somente empresas empregadoras estão obrigadas a recolher a contribuição sindical. Em geral, essas sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais. Não praticam, mas apenas a administração de seu patrimônio. Não há que se falar em categoria patronal ou econômica, melhor dizendo, sendo mais técnico, categoria econômica, se não há a categoria profissional simétrica correspondente. E, nesses casos, são empresas que não possuem empregados. Seguiram o voto do relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, por entenderem que, mesmo sem trabalhadores, a holding é um empregador em potencial, devendo estar submetida à cobrança sindical, os ministros Alexandre Agra Belmonte e Renato de Lacerda Paiva. Já pelo não pagamento de contribuição sindical, conforme entendimento do ministro Vieira de Mello Filho, votaram os ministros Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Schorman, João Orestes Dallazen e Barros Levenhag. Por nove votos a três, os ministros da SDI1 negaram o recurso da FEComércio de Minas, decidindo pelo não reconhecimento de contribuição sindical pela holding que não tem empregados.